Veio à tona uma carta de renúncia do Papa Francisco Essa informação ainda não está bem divulgada no Brasil Porém, em entrevista a um jornal espanhol, nesse domingo O Papa Francisco declarou que entregou uma carta de renúncia ao cardeal Bertone E é isso que nós vamos falar neste vídeo de apenas 3 minutos Em 2001, o Papa Francisco fez uma cirurgia no intestino E nessa ocasião, também teve um problema sério no joelho O que fez ficar usando cadeira de rodas por um bom tempo No momento atual, o Papa faz uso de uma bengala para se locomover Nesse momento, o Papa foi questionado imediatamente pelo entrevistador O que aconteceria se ele deixasse de ter condições de exercer a função de Papa Devido a problemas de saúde O Papa explicou que assinou em 2013 uma carta E entregou para que ficasse sob os cuidados do cardeal Bertone Nessa carta, o Papa pede ou faz um acordo com a Igreja De que, diante de qualquer situação de problemas de saúde Que venha prejudicar a sua função Ele deve ser imediatamente afastado e o novo Papa deve ser eleito O Papa Francisco, que sempre foi muito brincalhão Complementou ao repórter que agora que o mundo sabe da existência de uma carta de demissão Vão começar a assediar o cardeal Bertone Por causa de um pedaço de papel E para finalizar este vídeo e também para tranquilizar Você que é católico e tem a sua preocupação com o Papa Ele concluiu a entrevista dizendo que Por enquanto ninguém precisa se preocupar com seu problema no joelho Porque ele governa com a cabeça e não com as pernas O Papa Francisco, que é um pedaço de papel